Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo. Quando você vai editar vídeo, qual o programa que você usa? Eu vou te mostrar um programa aqui que é fácil para usar. Se você está iniciando e quer editar os seus vídeos para algum trabalho ou até para colocar no YouTube mesmo, para colocar aqui no YouTube, eu vou te mostrar um programa aqui que você vai conseguir editar todos os seus vídeos como profissional. Então, eu vou te mostrar esse programa aqui, te mostrar algumas ferramentas de como você pode usar. O vídeo não vai ser tão curto, porque eu quero te ensinar o máximo possível para você já sair desse vídeo editando os seus vídeos aí no seu computador para colocar no seu canal do YouTube. Beleza? Então, vamos para o vídeo. Veja só, eu abri aqui, o programa é esse aqui, ele se chama Camtasia Studio. Não é difícil de baixar a versão que eu estou trabalhando aqui, é a 2021. Não é um programa difícil de conseguir, você consegue fácil. Pesquisa no YouTube aí que você vai conseguir baixar esse programa e instalar no seu PC. E aqui, eu acho a tela dele muito bacana, porque é uma tela simples de trabalhar. Primeiro aqui você tem mídias, onde você pode importar as mídias. Aqui você tem biblioteca. Então, você tem já aqui muita coisa. Você tem anotações, transmissão, transição, desculpa, transição. Que é quando você coloca dois vídeos, junta eles e aí você quer que passe dando um efeito. Vou te mostrar no instante como faz. Comportamentos. Você vai escrever no vídeo aqui. Escrever não, você vai colocar o vídeo para ter um efeito, dar uma entrada de efeito aqui. Eu te mostro também no instante. Animação, efeito de cursor, para você selecionar uma determinada parte do vídeo. Narração de voz. Aqui você pode iniciar uma gravação. Você pode narrar o vídeo completo. Por exemplo, você pode fazer um slide de foto e depois narrar. Você pode passar um vídeo e depois vir aqui e narrar. Se você tiver um microfone aí no seu computador, você já pode estar fazendo essa narração. E se você não tiver, você pode também usar um microfone de celular. Vai dar certo também e você vai capturar um áudio muito bom. Efeito de áudio, você pode estar usando aqui, ó. Compressão de áudio. Se o seu vídeo, se o seu áudio tiver algum ruído, você pode estar usando esses efeitos aqui. Remoção de ruído, remoção de ruído, remoção de ruído. E aqui é velocidade, para que o seu áudio fique mais rápido. Vamos lá. Visual. Aqui você pode colocar cor no vídeo. Você pode colocar preto e branco. Você pode colocar bordas. Você pode fazer uma série de coisas com esses efeitos aqui. É um programa aqui que você vai conseguir usar bem fácil. Você está vendo que as ferramentas são ferramentas simples. Aqui é a Payview, esse quadrado preto aqui. É a Payview, é onde vai passar o vídeo. É a sua TV. E aqui é a Timeline, que é chamada de Linha do Tempo. Eu chamo de Linha do Tempo. Muitas pessoas chamam de Timeline. E para você adicionar uma mídia para você editar aqui, você vai aqui em Importar Mídia. Quando eu vou em Importar Mídia, eu vou colocar aqui. Vou abrir. Imagine que eu quero importar duas mídias. Você percebe que já não aparece mais aquele botão verde aqui. Já vai aparecer outro botão. Então, onde é que vai aparecer? Esse aqui, esse maisinho. Dá um clique em cima do maisinho e depois vai em Importar Mídia. Você vai conseguir selecionar a mídia e vai em Abrir. Pronto. Agora você já tem os dois vídeos aqui para você poder trabalhar com esses vídeos aqui. Eu vou puxar aqui. Peguei, segurei com o botão esquerdo do mouse. Arrastei e soltei aqui na Timeline. Aqui na Timeline, você vai conseguir trabalhar com essa agulha aqui. Por exemplo, eu quero cortar um vídeo nessa determinada parte aqui. Eu vou apertar aqui em S. Selecionei o vídeo. Apertei em S. Olha só. Toda vez que eu aperto em S, vai cortar o vídeo. Aí eu vou aqui. Selecionei e vou clicando no botão do teclado aqui em Delete. Você vai perceber que já corta o vídeo. Aqui eu posso arrastar. Então, já comecei a editar o meu vídeo aqui. Aqui tem mais um espaço vazio. Se eu clicar em cima com o botão direito do mouse, você vai perceber que vai ter uma série de ferramentas aqui. Editar áudio, selecionar áudio, adicionar velocidade ao clipe, estender quadro, atualizar. E aqui tem uma série. Cortar. Aí você vai apagar aquela parte que estava selecionada. Eu vou dar um CTRL Z aqui para voltar. Olha aqui. Voltou o meu vídeo. E aí eu vou apertar de novo para você ver as ferramentas. Aí você tem aqui. Copiar, colar, selecionar. Você percebe que é uma imensidão de ferramentas aqui. Mas são todas simples de usar. Por exemplo, se eu quiser separar o meu vídeo aqui, o meu áudio. Eu vou dar um clique em cima com o botão direito do mouse. E vai aparecer todas essas ferramentas. E aqui eu vou separar áudio e vídeo. Dê um clique em cima. Você já vai perceber que o áudio está separado do vídeo. Olha aqui. O áudio aqui em cima e o vídeo aqui. Separei. Enquanto a outra parte aqui do vídeo não está separado do áudio. É muito legal isso. E eu quero te mostrar essa ferramenta aqui também. Essa aqui é onde eu estou clicando com o mouse. É interessante porque ele é o zoom da timeline. Se você arrasta para cá, você vai conseguir visualizar toda a timeline. E se você arrastar para cá, você vai conseguir trabalhar com a timeline aqui. De uma forma que você vai conseguir cortar os vídeos com mais facilidade. E aqui eu posso aumentar a timeline para poder estar cortando o vídeo. Por exemplo, vou te mostrar aqui. Vou dar um play aqui. Vou dar um descomplicando. Pronto. Aí eu quero cortar o vídeo aqui. Logo ele termina descomplicando. Pronto. Eu vou dar um S aqui. Selecionei. Dou um S. Cortei o vídeo. Puxei para cá. Selecionei. Dou um S. Vou selecionar a parte que eu não quero. E vou dar um delete. Aí eu arrasto esse vídeo para cá. Agora eu vou dar um CTRL Z aqui para você ver. Como ia ser se a timeline tivesse sem zoom. Olha só. Para cortar o vídeo aqui, você percebe que já vai ficar difícil de cortar o vídeo. Porque eu não vou conseguir visualizar os pontos onde eu quero cortar. É interessante você sempre fazer isso. Quando você quer cortar o vídeo. Eu vou cortar aqui. Lembrando que você pode arrastar aqui. Chegou no final do vídeo. Onde tem essas duas setinhas. Clique agora com o botão esquerdo do mouse. E puxa para cá. Para trás. Você vai conseguir cortar o vídeo. Acabou de cortar o vídeo. Assim também você consegue cortar. Vou cortar o S aqui. Selecionei. Vou puxar aqui o quanto eu quero cortar. E acabei de cortar o vídeo aqui. Então você acabou de aprender como cortar o vídeo aqui no Camtasia Studio. Ó. Eu vou dar um play. Olá. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Você está no canal Descomplique. E agora nós vamos adicionar aquela ferramenta de velocidade. Para você ver como fica. Aí eu venho aqui. E vou. É. Deixa eu encontrar aqui. Selecionar. Aqui ó. Adicionar a velocidade do clip. Pronto. Adicionei aqui. Você está vendo esse relógio aqui. Esse relógio é quem determina a velocidade. Então ó. Eu vou passando o mouse. Até o mouse ficar dessa forma aqui. Cliquei. Com o botão esquerdo do mouse. E vou arrastar. Para diminuir o tamanho. Quanto mais eu diminuir. Mais rápido vai ficar. E quanto mais eu aumentar. Mais lento vai ficar. Vamos colocar aqui. Menos. E vou dar o play. Para você ver como fica. Olá. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Você está no canal Descomplique. Agora eu vou. Na ferramentinha de novo. Do relógio. E vou aumentar. Para ficar mais lento. Olá. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Você está no canal Descomplique. Você percebe que ficou muito lento. Eu vou diminuir aqui. Eu vou. Na verdade. Eu vou excluir a ferramenta aqui. Porque eu não vou usar dessa forma. Mas você acabou de ver mais uma ferramenta. Vou te mostrar agora como colocar as transições aqui. Não se preocupe com o tamanho do vídeo. Porque é um vídeo de qualidade. E eu quero realmente te ensinar aqui. Para você conseguir editar o seu vídeo aqui no Camtasia. Muitas vezes você pode estar aí procurando um editor de vídeo. Porque você quer trabalhar. Colocar os seus vídeos no canal do YouTube. E muitas vezes fica difícil. Porque você encontra um pedacinho aqui. E um pedacinho ali. E aqui você vai encontrar um vídeo completo. Para editar os seus vídeos aqui. Depois eu vou te mostrar também como renderizar esse vídeo. Beleza? Quando renderizar para você já deixar ele pronto aí em sua biblioteca. Depois que estiver já editado. Se eu quiser adicionar aqui uma música. Eu vou aqui em adicionar. Vou no maisinho aqui em importar mídia. Aí eu vou procurar a pasta onde está minhas músicas. Ok? Eu procurei aqui. E vou dar um clique em cima da música que eu quero colocar. Lembrando que se você vai adicionar uma música para colocar nos seus vídeos do YouTube. É necessário que você procure uma música sem direitos autorais. E pensando nisso. Eu já fiz um vídeo para você que deixei na descrição. Aqui você pode estar dando um clique nesse link. E assistindo esse vídeo após terminar esse aqui. Para você ver como é que baixa as músicas sem direitos autorais. Te mostrei aí alguns... Vou estar te mostrando alguns sites. Alguns bancos de música. Inclusive a biblioteca de áudio do YouTube. Para você poder adicionar esses áudios sem direitos autorais. Eu vou em abrir. Por que sem direitos autorais, Silvano? Porque se você coloca com direitos autorais. Você pode perder o seu canal. Você pode perder o seu vídeo. Cancelar o seu canal. E sem contar que se a pessoa... A pessoa reivindicar o seu... O seu vídeo ali por direito. Por direitos autorais. Essa pessoa tem todo o direito do seu vídeo. Porque você está usando o conteúdo terceiro. Sem autorização. Eu vou... Adicionei a música. Aqui como eu te mostrei. Dou um clique. E arrasto para cá. Para cima da timeline aqui. Pronto. Coloquei aqui. Agora vamos ver como fica. Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Você está no canal desse conteúdo. Olha só. Já deixei um fundo aqui. E se você achar que o fundo está muito baixo. Você pode vir aqui na linha. Ó. Selecionou. Vem na linha. Quando estiver aparecendo essa setinha. Você arrasta para cima. Aí aumenta o volume. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Você está... E a mesma coisa. Selecionou. Você vai arrastar para baixo. E você vai conseguir... Olha aqui. Arrastei para cima. Já vou aumentar o áudio. O canal desse conteúdo. E a mesma coisa você pode fazer. Arrastando para baixo. E selecionando. Arrastar para baixo aqui. Olha aí. Voltou normal. Agora. Se você quiser apagar aqui. Só dá um clique. E em delete. Você já consegue apagar a música. Eu vou colocar de novo aqui. Para te mostrar um truque aqui na música. Ó. Está selecionado. Eu vou em S. Cortei. Selecionei. Dou um delete. Apagou. Arrastei para cá. Agora. Vou para cá. Eu quero que a música termine aqui. Ok? Selecionei. Apertei em S. Selecionei a parte que eu quero apagar. Dei um delete. Agora. Eu tenho essa parte da música. Que eu quero que ela termine de uma forma suave. Olha como ela vai terminar aqui. Hoje eu vou te mostrar. Ela terminou de uma vez. Então. Eu quero que ela termine de uma forma suave. Dou um clique aqui. Em cima. Com o botão. Direito do mouse. E vou em adicionar ponto de áudio. Adicionei um ponto de áudio aqui. E vou fazer a mesma coisa de novo. Adicionar outro ponto de áudio. E esse último ponto de áudio. Eu vou pegar e arrastar. E posicionar. Dessa forma. Então. Se desse ponto para esse. A linha. Vai descendo. Isso significa que a música vai baixando. Vamos ver como fica agora. Canal descomplicando. Hoje eu vou te mostrar. Você percebeu que agora ficou. O corte de música ficou. Bem suave. E você pode estar usando isso. Em seus vídeos. Agora eu quero colocar aqui. Uma transição de vídeo. Entre esse vídeo. E esse vídeo aqui. Para colocar essa transição. Você vem aqui. Na ferramenta de transição. E aí você escolhe a transição. Entre todas as transições. Que tem aqui. No vídeo. Você no editor. Você pode selecionar. Selecionar uma transição. Eu vou pegar essa aqui. Cubo. Vou arrastar para cá. Ó. Selecionou. Jogou aqui. Eu arrastei. E soltei. Deixa eu te mostrar como é. Que faz. Ó. Arrastei. Isso com o botão esquerdo do mouse. Pega e segura. E arrasta. E solta. Pegou. Segurou com o botão esquerdo do mouse. Arrastou para a posição que você quer. E solta. Pronto. Agora vamos ver. Como ficou a transição. Descomplicando. Hoje vou. Vou mostrar de novo aqui. Descomplicando. Hoje vou te mostrar. Ó. O computador está dando uma travada aqui. Viu. Vamos ver se vai funcionar direitinho. Olá. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Você está no canal. Descomplicando. Hoje vou te mostrar aqui. Ó. Não ficou boa a transição. Porque o computador aqui. Está dando um problema. Mas. Você vai conseguir editar aí. Colocar a transição. Se o seu computador tiver mais qualidade do que o meu aqui. Porque o meu não está. Não está bom. E. Eu comprei até uma placa de vídeo. Mas não instalei ainda. Porque comprei a placa de vídeo. E veio com problema. Comprei no Aliexpress. E veio com problema. Se você quiser ver esse vídeo. Falando sobre essa placa. Está na descrição do vídeo também. Você pode ver lá. Pronto. Silvano. O que tem mais para fazer aí? Uma diversidade de coisas. E. Eu não vou poder te mostrar tudo aqui. Eu vou imaginar que a gente está terminando o vídeo aqui. Vou dar um S. E deletar o restante aqui. Deletei o restante. Como você pode ver. Agora. Ó. Vou selecionar esse aqui também. E vou dar um delete. E o nosso vídeo vai ser somente esse aqui. Esse vídeo. Olá. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Você está no canal Descomplicando. Hoje eu vou te mostrar aqui umas técnicas. Pronto. Eu tenho esse vídeo. E quero renderizar. Como e o que eu tenho de fazer. Vou te mostrar passo a passo. Mas antes disso. Imagine que você quer colocar uma anotação. Isso é importante também. E eu vou selecionar a anotação que eu quero. Se eu quero dessa forma aqui. Eu pego e arrasto. Coloco na posição que eu quero. Aqui nesses quadradinhos. Eu posso colocar maior. Posso colocar menor. Diminuir aqui. Posso também mudar a rotação. Olha só. E vou arrastar e colocar aqui. Aqui eu dou dois cliques em cima. Selecionou ali. Você vai em delete. Apaga o que está escrito. E escreve o que você quiser. Lembrando disso aqui. É legal que você se inscreva. Para que você não perca mais vídeos como esse aqui. É necessário você se inscrever. Para não perder mais vídeos como esse. E se eu faço um vídeo de qualidade desse aqui. Sem te cobrar. Te mostrando tudo que é necessário. Para você editar o seu vídeo. E já colocar no seu canal. O mínimo. O mínimo que você pode fazer. É clicar nesse botão aí. E se inscrever. Beleza? Então. Já estou contando aqui com a tua inscrição. Eu vou selecionar aqui. Vou dar um delete. Porque eu quero te mostrar mais uma forma aqui. Se você quiser. Sem. Essas cores. Você pode vir. Pega isso aqui. E colocar. Pronto. Seja bem-vindo. Você percebe que ele não tem nenhuma. Nenhuma borda. Dou um clique em cima. Selecionei. E vou colocar aqui. Descomplicando. Ó. Você percebe. Aqui. Que o nome. Ficou pequeno. O que que tem que fazer? Ó. Clica em cima dessa bolinha. Segura. E arrasta. E isso com o botão direito. Isso com o botão esquerdo do mouse. E para mudar a cor. Não é difícil. Não é difícil. Selecionou. Para selecionar é fácil. Olha só. Cliquei e arrastei. Segurando. Com o botão esquerdo do mouse. Agora você percebe aqui. Fonte. E aqui ó. Tem a cor. Eu vou. Dar um clique nessa setinha. E vou escolher a cor. Então aonde eu clicar aqui. É a cor que eu escolhi. E a fonte. Eu posso. Vim aqui. E escolher. A fonte que eu quiser. Aqui. São. Uma diversidade de fontes. E você pode estar escolhendo. Mais aqui ó. Tamanho. Se você quiser um tamanho maior. Você vai arrastar aqui. Menor. Arrasta aqui. E você vai ter essa mobilidade aí. Você vai ter essa ferramenta. Para te ajudar na edição dos teus vídeos. Prontinho. Coloquei aqui. Eu vou colocar aqui em cima. E nós vamos ver como vai ficar agora a abertura. Para poder eu te mostrar mais uma ferramenta. Está aqui. Olá. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Você está no canal. O nome você percebe que está estático. E eu vou colocar agora comportamento. Venho nessa ferramenta aqui. Coloco comportamento. E agora eu vou pegar. Um efeito desse aqui. E arrastar para cima do nome. Pronto. Agora vamos ver como vai ficar. Olá. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Você está no canal. Desse aplicando. Eu vou te mostrar aqui. O nome que eu coloquei. Do título que eu coloquei aqui. São muitas ferramentas. E eu vou agora em animação. Animação também é legal. Porque você pode dar um zoom em seu vídeo. Vou te mostrar aqui. O vídeo está completamente sem zoom. Agora eu vou dar um zoom no vídeo. Vou dar um clique aqui. Selecionei o vídeo. Vou em yes. Que eu já te ensinei a cortar. O vídeo. Agora eu vou selecionar essa parte aqui. Que eu quero dar zoom. E aqui eu vou fazer o seguinte. Vou arrastar um pouquinho. Aqui. Quando eu arrasto. Você percebe que a AP View aqui. Vai estar mudando. Eu posso centralizar ela aqui. Só clicar. Segurar. Posso estar centralizando isso aqui. Com o botão esquerdo do mouse. Vou voltar a agulha aqui. E vou dar um play para você ver como ficou. Descomplicando. Calma. Descomplicando. Hoje eu vou te mostrar aqui. Vou colocar do início. Para ver se o computador não trava aqui. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Você está no canal Descomplicando. Hoje eu vou te mostrar aqui. O computador travou. Eu vou fazer o seguinte. Vou tirar a música. Para poder ficar mais leve aqui. Vou tirar esses efeitos. Aqui que a gente colocou. Dou um clique em cima. Vou em deletar. Já deletei. E agora vamos ver se. Nós conseguimos ver esse zoom. Deixa eu tirar aqui as letras também. Só para a gente ver o zoom. Você está no canal Descomplicando. Hoje eu vou te mostrar aqui. Não viu ainda. Vamos tentar novamente. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Você está no canal Descomplicando. Hoje eu vou te mostrar. O vídeo. Ele não vai te mostrar aqui. Esse zoom. Acabou de mostrar aqui. O zoom. Mas eu vou fazer o seguinte. Depois que eu renderizar o vídeo. Eu vou te mostrar como o vídeo vai ficar. Eu vou dar um CTRL Z aqui. Voltar o texto. Vou dar um CTRL Z aqui. Para voltar o zoom. E vou renderizar o vídeo. Para você ver como vai ficar. Tá bom? Eu vou te mostrar aqui. Mais ferramenta. Efeito de áudio. Aqui eu posso selecionar. Selecionei. E puxei para cá. Puxei. Soltei. Aí eu tenho essas ferramentas aqui. Para poder editar o meu áudio. Eu vou dar um CTRL Z aqui. Porque eu acho que o meu áudio já está bom. Né? Já acho. Acho que está bom. Agora eu vou te mostrar. Efeito visual. Ó. Efeito visual. Eu vou te mostrar um dos efeitos. E aí depois você pode. Estar explorando os outros. Cortei aqui. Selecionei o vídeo. E o efeito que eu quero colocar é esse aqui. Tonalidade de cor. Beleza? Arrastei. Soltei em cima da parte que eu quero colocar a tonalidade de cor. E apareceu aqui nessa lateral. Algumas ferramentas. Tom escuro. Tonalidade. E aqui em tonalidade. Eu vou arrastar para cá. E vou colocar para cá. Deixa eu colocar a agulha em cima aqui. Ó. Arrastei para cá. Intensidade. E coloquei em 100%. E intensidade em 0%. E você percebe que o vídeo ficou aqui. Preto e branco. Isso é legal. Porque você vai conseguir fazer. Uma diversidade de efeitos aí no seu vídeo. E o seu vídeo realmente vai ficar. Um vídeo profissional. Aqui no Camitasia. Você consegue também fazer um chroma aqui. E eu não vou te mostrar nesse vídeo. Até porque meu computador. Tá muito ruim. Mas eu espero trocar essa placa de vídeo. O mais rápido possível. Para eu te mostrar também. Como é que faz esse efeito. Agora nós vamos renderizar o vídeo. Para renderizar o vídeo. Imagina que você já editou. O vídeo está completinho. Você já aprendeu a colocar aqui. Transição. Você já aprendeu a colocar texto. Você já aprendeu a colocar música de fundo. Você já aprendeu a cortar o vídeo. Você já aprendeu a colocar efeito de preto e branco. Já aprendeu a colocar zoom. Agora terminou o vídeo. Beleza. Animação. Então você já está fera na edição de vídeo aqui no Camitasia Studio. Pronto. Sendo assim vamos renderizar o vídeo para você colocar no seu canal. Então vamos aqui em exportar. E esse vídeo. Esse programa que eu instalei aqui. Ele está em português. Se o seu não estiver em português. Você conta as ferramentas. Por exemplo. Arquivo 1. Editar 2. Modificar 3. Exibir 4. Exportar 5. Beleza. Aí vai. Arquivo local. Arquivo local primeiro. Se você instalou e não está em português. E agora você vem aqui nessa setinha. E escolhe a qualidade que você quer. MP4. Com a qualidade de até 1080p. Você quer MP4 com a qualidade de até 480p. Ou você quer MP4 com a qualidade de até 720p. Você decide qual a qualidade que você quer. Eu personalizei uma qualidade e coloquei aqui. Se você quiser aprender a personalizar uma qualidade. Está deixando um link aí na descrição do vídeo. Mostrando como fazer personalizar uma qualidade. E aí você pode estar verificando. Coloquei aqui. Selecionei. Flu HD. Eu quero lembrar uma coisa. Eu vou fechar isso aqui. Porque eu quero lembrar uma coisa para você. Sempre que você estiver editando um vídeo. Para que o seu computador não dê problema no meio do vídeo. Você acaba perdendo o seu trabalho. Você vai usar o seguinte. Contra S. Pronto. Para que é o contra S? Você vai. O control no teclado. Mais S. Você vai salvar aqui o seu projeto. Coloca o nome do projeto. Eu vou colocar aqui. Como ele está. O nome do projeto é esse. E vem em salvar. Pronto. Cada vez que você fizer um pedaço do vídeo. Você vai e coloca. Control S. Você vai. Está. Olha. Apertei em OK. Você faz isso também. Aí. Control S. Você vai estar salvando o vídeo. Eu quero que você preste atenção aqui. Na posição do mouse. Onde tem a cruzinha. Você vai perceber. Quando eu aperto o control S. Vai carregar ali. Control S. Olha lá. Salvou o vídeo. E se você não quiser usar control S. Aqui. Aqui. Você vai ter. Todas as ferramentas. Abrir projeto. Projeto. Salvar projeto. Salvar como. Salvar projeto. Como modelo. Então você vai aqui em salvar. Que é. Você vai conseguir salvar. Os seus projetos também. Feito isso. Projeto salvo. Agora vamos em. Renderizar o vídeo. Salvar o vídeo em MP4. É o formato que nós vamos estar. Salvando. Vou em arquivo local. Agora vai aparecer. Essa janela. Eu vou escolher. A configuração. Que eu quero. Você pode escolher. Qualquer uma dessas. Essa aqui. Aula. E HD. Foi personalizado. Eu personalizei aqui no. No Camitase Studio. Eu vou. Dar um clique em cima. E vou. Em avançar. Normalmente. O seu. Já vai aparecer. Essa tela. Quando você clicar lá. Tá bom. Aqui você coloca. O nome. Do seu projeto. Como é que vai ser. O título do seu vídeo. Imagina. Você está editando. Um vídeo. De pescaria. O nome do rio. Ah. Inventa o teu título aí. Eu só coloquei aqui. Para poder dar sentido. No vídeo. Tá bom. Aí. Terminei de editar. Eu vou. Escolher o local. Onde eu quero salvar o vídeo. Para. Escolher o local. Você vem aqui. Nessa pastinha. E eu vou. Estar escolhendo. Para salvar. Na pasta de vídeos. Aqui é o nome. E. O formato. MP4. MP4. Aqui o formato. Arquivo. MP.EG. E vou. Em salvar. E aqui. Eu vou. Em. Concluir. E você percebe. Que já começou. Renderizado. Isso aqui. Não é possível. É. Conectar. O serviço. Ah. É porque eu estou gravando. Aqui com o OBS. Estou gravando. O. O vídeo também. Aí. Eu vou. Vou continuar aqui. E aqui. Já começou. Renderizar. O meu vídeo. E você pode perceber aqui. Que a renderização. É até rápida. Porque o vídeo. É pequeno. Mas quando você. Tiver renderizando. Um vídeo. Que ele seja mais longo. Você vai. É. Vai demorar mais. Agora eu vou te mostrar. Como o vídeo ficou. Final aqui. É mostrar. Como o vídeo ficou. Se aparecer. Esse. Essa tela aqui. Não tem problema. Você só. Vem aqui. Em fechar. Está dizendo aqui. Desculpa. Que ocorreu um erro. Mas na verdade. Salvou mesmo. Nós vamos lá. Para você ver. E aqui. Vou colocar aqui. Vou em vídeos. E. Nós colocou. Nós colocou. Para salvar. Aqui em vídeo. Pescaria no rio. Peba. E aqui. É o arquivo. Eu vou dar dois cliques. Para poder. A gente. Está vendo. Eu vou só abrir aqui. Olá. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Você está no canal. Descomplicando. Hoje eu vou te mostrar. Aqui. Esquivas. Tecnicas. De como. Pronto. Colocou todos os efeitos. Renderizou direitinho. Colocou o zoom. Aquela parte. Que nós colocamos. Em preto e branco. Tudo ficou perfeito. Então. Não tem desculpa. Para você. Colocar o vídeo. No seu canal. Não tem desculpa. Agora. Você já sabe. Editar um vídeo. Usa aí. Essa experiência. Que eu te passei. E começa a editar. Os seus vídeos. Começa a colocar. No seu canal. Não. Não ache. Que o canal. Vai subir. Assim. De uma vez. É. Como se fosse. Um passo de mágica. Tudo que você vai conseguir. Tem de ser com esforço. Ok? Eu vou ficando por aqui. Eu espero ter te ajudado. Nesse vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.